Oi gente, tudo bem? Olha, antes de mais nada, eu queria nesse vídeo agradecer aos mais de mil inscritos do canal. Finalmente nós ultrapassamos a barreira das mil inscrições. Isso vai fazer com que o YouTube entregue os nossos vídeos a uma quantidade maior de assinantes e que libere pra gente as transmissões ao vivo, as famosas lives. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal e você que não se inscreveu ainda, fica aí o convite pra se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber notificação quando tiver um vídeo novo. Mas os vídeos de hoje e de amanhã eu vou tratar a respeito do coronavírus e da covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus e que está deixando todo mundo em quarentena pelo mundo afora. Hoje eu vou falar de algumas fake news que estão circulando nas redes sociais sobre a covid-19. As redes sociais são um importante elemento de interação durante a quarentena. Entretanto, muita coisa que circula é fake. E eu vou mostrar pra vocês algumas fakes pra que vocês tenham cuidado com isso. Bom, a primeira notícia fake é que não há vacina ainda desenvolvida para a covid-19. Inicialmente disseram que Cuba tinha fornecido vacinas pra que a China tratasse 1.500 pessoas com a covid-19, isso é mentira. Na verdade, Cuba forneceu a tecnologia para a produção de uma substância chamada intérferon, que alivia os sintomas da doença, uma vez que ela já está instalada nas pessoas. Atualmente, os Estados Unidos já anunciaram os primeiros testes de uma vacina para o coronavírus em humanos. A China também já anunciou. E isso é bom porque me parece que os dois gigantes da economia mundial estão travando uma guerra científica e tecnológica no sentido de qual dos dois vai lançar primeiro a vacina para a covid-19. Um outro ponto importante é que a Rússia também já começou a fazer os primeiros ensaios de vacina, testes em animais. Estados Unidos e China estão mais avançados nesse sentido. Outros países como a Alemanha e o próprio Brasil têm os seus grupos de trabalho para desenvolver a vacina para esse coronavírus. Acredito eu que por volta de junho ou agosto do próximo ano, nós teremos, talvez, possivelmente, a primeira vacina já disponível para as pessoas pelo mundo afora. É fake, portanto, a história de que existe vacina para o coronavírus. Gente, a taxa de mortalidade do atual coronavírus, o SARS-CoV-2, varia muito de acordo com a região e de acordo com o país. Por exemplo, na Coreia do Sul, essa taxa de mortalidade é de 1% das pessoas infectadas. Na Alemanha, essa taxa de mortalidade é de 0,36%. A Alemanha, por sinal, é o país que tem a menor taxa de mortalidade das pessoas infectadas. No Irã, isso chega em torno de 4%. Na Itália, chega em torno de 8%. Na Espanha, em torno de 5% a 6%. Varia muito. Entretanto, esse atual vírus, que é o SARS-CoV-2, ele tem uma taxa de mortalidade menor do que o anterior, que era o SARS-CoV-1, que causou aquela alteração pulmonar lá na década de 2000. Ele tinha, o anterior a esse, uma taxa de mortalidade que variava de 10%, em alguns casos, até 15%. Então, a taxa de letalidade dele não é maior. Isso é fake. As pessoas estão se prevenindo. Por quê? Porque esse vírus se dissemina com a facilidade muito maior que o anterior e, por atingir uma maior quantidade de pessoas, termina impactando no maior número de mortes. É fake, portanto, que a taxa de mortalidade do atual coronavírus é maior que o do anterior. Gente, esse atual coronavírus, o SARS-CoV-2, que está causando a COVID-19, que é essa doença que está colocando todo mundo em quarentena, ele tem, por características morfológicas, ter um envoltório formado de lipídio. Esse envoltório formado de lipídio se resseca com muita facilidade e esse vírus estima-se que ele sobreviva num ambiente fora de uma célula aproximadamente 72 horas. Água e sabão desintegram esse envoltório de lipídio, matando o vírus, e o álcool 70 faz a mesma coisa, independentemente se ele é um álcool líquido ou se ele é um álcool em gel. O álcool 70, por exemplo, líquido, ele é mais inflamável. O álcool gel é menos inflamável, por isso mesmo, mais recomendado. Mas o álcool, ele resseca a superfície do vírus, matando rapidamente o vírus. É fake, portanto, a notícia de que o álcool gel não mata, não destrói o coronavírus. Ele é um bom elemento de proteção. Lembrando que lavar as mãos com água e sabão também é um bom elemento de proteção na falta do álcool gel ou na presença dele. É fake, portanto, a notícia de que o álcool gel não mata o coronavírus. Ele é bastante eficaz para a prevenção desse vírus. Gente, como eu disse aqui anteriormente, esse vírus, ele apresenta um envoltório de lipídio, um envoltório de gordura que se resseca muito facilmente. E fora de uma célula humana, ele consegue sobreviver em torno de 72 horas em superfícies metálicas e em superfícies plásticas e algo em torno de apenas 24 horas em superfície como papelão. Então, as encomendas que, porventura, você tenha feito da China e que tenham sido manipuladas lá na China por chineses vão levar, em média, uma semana, duas, três, até um mês para chegar aqui no Brasil. Nesse período, se eventualmente o vírus tiver em superfícies plásticas, metálicas ou papelão, ele já terá morrido. É, portanto, fake a notícia de que encomendas vindas da China podem contaminar as pessoas aqui no Brasil. Gente, andou circulando aí, principalmente no WhatsApp, a história de que beber água morna, chá ou infusão ou café quente e fazer gargarejo com essas substâncias mornas pode prevenir a contaminação com o coronavírus. O coronavírus sobrevive na temperatura do corpo humano, que é em torno de 36 graus, mas não há nenhum estudo conclusivo acerca de que beber café quente a 45 graus, 50 graus, chás e infusões possam matar esse coronavírus. Uma vez que o coronavírus se instale nas vias respiratórias, ele vai penetrar nas células respiratórias não tendo contato com essa água morna ou com essas infusões quentes. É fake, portanto, a notícia de que chá, café ou água morna gargarejados podem matar o coronavírus. Pode até aliviar os sintomas, caso você esteja com dor de garganta, mas matar efetivamente o vírus que já está dentro da célula, isso definitivamente não vai ocorrer. A melhor prevenção para o vírus é exatamente o que está sendo feito. É a gente ficar em casa, restringir o convívio social e manter bons hábitos de higiene. Pois bem, pessoal, com esse vídeo de hoje, eu mostrei cinco fake news das mais comuns que estão circulando pelas redes sociais e que você não deve levar em consideração na hora de se prevenir contra o SARS-CoV-2, ou seja, o coronavírus que causa a COVID-19. Forte abraço e amanhã eu venho aqui com cinco verdades que estão circulando na internet sobre o coronavírus. Até a próxima!